Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo, Brita Almeida aqui falando né E o vídeo de hoje a gente vai fazer um teste no rastreador do carro Bem, eu acabei de olhar aqui já no retro... no retro... não, no celular né Acabei de olhar no celular, ele tá aqui perto já E eu recebo ele amanhã né, hoje é sexta Rastreio o carro aí pra... Aí eu tenho que pegar lá meu documento, carteira de motorista, o cabo do celular, umas coisinhas né Apesar de ele vir amanhã, mas como amanhã foi decretado o lockdown Opa, tá chamando agora, foi? Deixa eu dar aqui uma resina É um copo de suco eu acho, pra merendar O que o velho mandou fazer, sobrou, o velho e a gente não está aí Ah, meu Deus do céu Abacatezinho né Não acho que não Do dinheiro que nós estamos voltando, aí o Brita vai ir no banco com ele viu Vou pegar meu documento e manda ele dar calça pra gente ir no banco Sim, em segunda que ele tá fechado Ele vai só buscar o documento ali Ah sim Acho que é o carro meu não Aí eu gosto do subir de abacate Bom galera, eu já olhei né, ele tá ali num povoado aqui vizinho, sete quilômetros Ou é cinco Lá na minha casa, minha vida Residencial que se chama E vamos dar esse rolê, fazer esse teste né, se o rastreador pega Galera, o ar condicionado desse carro Eu não sei se é porque é um motor maior, se tem a ver né, que gera mais Ou a boca da saída é maior, não sei né A do Renegade ali em cima Ele gela demais, é uns 15 a 20% a mais viu Não sei se é a cor do carro, que como eu digo, o carro preto né Demora a gelar, consome o dobro Eu não quero mais conversa com o carro preto não, é lindo o carro mas Eu tinha pegado, eu tinha comprado o azul né Aí a mulher ficou dizendo, não, daqui a três anos nem é cor velha, não sei o que, sai de moda O preto passa todas as gerações né Aí eu liguei pro cara lá e bota o preto mesmo Bota o preto mesmo que Aí veio né, mas achei lindaço o azul lá na hora Tirei umas fotos, já tinha comprado e tudo Aqui é tanta que eu uso no 4 Olha aí o máximo E tá dividido nos pés e na cabeça E olha que tá dividido viu Quando coloca só aqui, só na cabeça ele fica Tá na ventilação 4, eu acho que são 8, deixa eu ver É Daqui a um minuto, o seu pé parece que tá aí trincando, então é gelado Como é que tá aí o mapa? Deixa eu ver aqui Se eu lavar na minha casa em vídeo, eu deveria ir tudo lá Ah, tá certo Olha só, tá ali ó E nós vem bem aqui ó Vamos pegar uma direita ali E subir reto uns Uns 5 km O cara deve tá dormindo lá Mas possivelmente Vocês vão ver como é né Tem gente que não entende ainda como é esse aluguel Eu já expliquei 3 vezes né Talvez ele esteja lá até Com as faixas, com as coisas E se ele estiver vendendo a cartela Eu vou comprar 1 ou 2 É os 10 reais que eu tenho aqui Cadê o mapa? Tô fazendo vídeo aqui e tenho que mostrar Como é que tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau Estão chegando Aqui é um Detran novo que fizeram pessoal Não sei se é só os testes, se já está ativo O Detran mesmo é lá onde eu dobrei a direita Agora né, no semáforo Mas aqui é que fizeram esse novo Detran aí Mas parece que ainda não mudaram Tem uma pistazinha de tirar a carteira De acordo com o rastreador Ele está bem aqui Está atrás desse prédio aqui já Dá uma voltada, uma atualizada É melhor voltar e arrastar para baixo Mas queria ver nós ali O pontinho azul que está indo Está vendo que entramos agora Sim, pensei que esse pontinho azul aqui Ele não atualizava Tinha que ficar arrastando para baixo A hora, Pedro É, está andando o pontinho azul Eu acho que é uma Trailblazer Revocado que é mesmo a frente da S10 Mas olha, você já conhece Você vê de frente, mas já sabe De acordo com o rastreador Nossa, o Renegade está por aqui Dá para levantar e o celular Passou, eu acho E aí E aí E aí Entra aqui. De acordo com o rastreador, está na próxima esquina. A gente já passou lá, mas eu não vi. Só se estiver atrás de uma árvore, atrás de uma casa. Não está em cima do caminhão, não? Está. Então, eu tiro do caminhão e estou até no garagem. Só que lembrando também que aqui está dizendo que está atualizado a uma hora. Acho que meu dedo está tão sujo hoje do Lava Jato. Olha aí, atualizados a duas horas. Eu não sei por que está fora de área aqui, se já vi essa tédia, que o certo é você arrastar para baixo e ele se atualizar. Está dizendo que foi a duas horas aqui. e aí o que está acontecendo? E aí o que está acontecendo? Galera, eu vou dar uma pausa aqui E vou ligar pro cara Saber onde é que ele tá, né? Pelo rastreador mesmo Só foi atualizado aí a duas horas A posição que deu foi aquela Não sei por que é que tá fora de área Bom galera, eu falei com um cara aqui Mas ele ainda não mandou a localização Ele mandou um áudio Dizendo que Eu falei assim, né? Tô indo aí Aí ele pronto Quando chegar você fala que Que eu vou mandar abrir o portão Aí deu pra entender que Ele realmente tá naquele local Deve tá na garagem, né? Vamos voltar lá Ver se a gente acha uma garagem grande Já é duas e dez Tem que chegar no banco três horas Deve tá nesse prédio aí o carro Aí dentro Nesse, olha o mapa Porque não tava atualizando Ah, mas aqui não cabe não O carro Então é aqui, ó Aonde, ó Como é que é entrar? Aqui? Como é que é entrar o caminho Correndo aqui de cima aí? Por trás Tinha que ser esse prédio grande Mas o portão não é grande Procurei um galpão Alguma coisa que seja Vou ver de novo aqui Onde é que ele tá Aí galera Eu liguei, liguei Não achei o caminhão Mas Eu acho que eu já tô vendo daqui, ó Se a gente fosse Se fosse até o S21, né? Podia até Ó Não, não vai não Esse zoom não Eu tô vendo que ali tem um Um negócio branco, ó Tá vendo? Tem um caminhão ali Um negócio em preto Só que tá muito pequeno em cima Já que ele não atende Vamos rodar tudo aqui pra Enquanto ele liga Ou atende O S21 tá com um zoom de 100x Rápido escalável Parecia um caminhão Mas Parece que é um trailer Tá enxergando que ali Tá enxergando um Ah, é um caminhão vermelho De frente pra cá Não é ele O que eu falei? Não Mas é agora que você ouviu, né? Não ouviu não? 20 minutos Deve ter almoçado e dormido Deve ter almoçado e dormido Deve ter almoçado e dormido Pois é O nosso rastreador Deu uma pequena falha Vou ligar pra ele aqui de novo Tá aí, galera? O cara mandou a localização Aqui é a esquina que eu pensei que era, né? Estamos saindo do ponto Onde o rastreador Localizou lá, né? Aquela esquina passada ali Vamos ver agora Onde é que ele tá Realmente, pessoal Deu uma volta aqui nessas ruas Aqui de trás, né? Não pegou nem viva e nem tim, viu? E olha que essa viva aqui Pega em todo Todo sertão mesmo Ela nunca saiu de área Eu vou daqui pra Fortaleza E ela vai a viagem inteira E aí, tá atualizando aí A gente tá rastrando agora Pelo WhatsApp, né? A localização dele Vai só clicar aqui, ó Aqui no carro, ó Aí escolhe o mapas Meia hora rodando E é você que tá sem internet agora Não baixou o mapa Eu faço pra você No caso é direto Você não dá pra chegar no mapa Pelo que eu tô vendo aí no mapa Tá tudo escuro Ó Na próxima Não sei lá Não vai voltar não Eu disse que tava tudo escuro aí Voltando Voltando não é não Um quilômetro depois Tem que baixar o mapa offline pra... Por isso que ele não pegou a área, né? Tipo um buraco Aqui já estamos alto, ó Aí já tá chegando E aí 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 a galera complicou pronto galera agora vai dar certo ele tinha mandado a localização aqui pra minha esposa né que é primo dela e eu tô filmando aí eu dei uma pausa aqui no celular abri no meu como eu tenho um mapa offline aí deu certo é para ser nessa rua aqui ó eu ia entrar né mas tu não deixou aí é que eu passei no final dessa rua de acordo com o WhatsApp mas ele falou também que era Rua 3 pode ser outra essa aqui é a 2 e será que aquele negócio branco do outro lado ainda tá vendo ali é aquele ainda entrei errado aqui e aí é mas para não vacilar vamos ver essa outra aqui e aí você ligando para Fabiana e acelerando vamos confirmar essa outra aqui só para e ela mesmo aquele lá e aí eu fiquei assim porque aí no GPS não tem não tem essa mata aqui no meio não né dividindo ainda bem que tinha Rua tá ali rapaz achamos E aí galera Achamos, não foi pelo rastreador Tá com duas horas pra atualizar Galera, eu tô vendo aqui Tá até um pouco amassado aqui Depois eu vou dar uma olhada Tá aí pessoal, ele sai na rua vendendo as... Tá aí não, ele tá lá dentro Aperta duas vezes aí pra me abrir o outro lado Destrava duas vezes É um documento Bom galera, é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus e falou Tchau Tchau